Nós estamos aqui em frente à congregação do Rio da Luz, onde tinha uma congregação de madeira, como você vai ver ali na parte de dentro. Era a última congregação de madeira que nós tínhamos aqui em Jaraguá do Sul. E agora nós já estamos com a estrutura preparada por fora, vai ter salas ali no fundo, vai ter a casa pastoral nos fundos também, já tem algumas partes rebocadas. E graças a Deus, essa obra está em andamento. Deus tem abençoado, não vai parar. Dentro de pouco tempo, se o Senhor permitir, nós estaremos inaugurando essa igreja para a glória do nome do Senhor. Era a última congregação que nós tínhamos aqui em Jaraguá do Sul de madeira. Shalom foi feito, já foi inaugurada e agora então aqui no Rio da Luz. O pessoal aqui desse bairro vai receber uma linda congregação. Graças a Deus, por sua contribuição, por sua fidelidade nos seus dízimos. Como todos vocês sabem, nós não costumamos fazer em uma campanha extra. Nós construímos com a sua contribuição, com a sua fidelidade, com o seu dízimo. As congregações são construídas aqui nessa cidade. E eu louvo a Deus porque você tem sido fiel e Deus tem honrado o crescimento dessa cidade para a glória do nome do Senhor Senhor Jesus. Senhor Jesus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri a gente está na administração dela e nós queremos louvar a deus porque agora foi feita as sapatas que nós temos tido o apoio do irmão marcos que tem uma empresa de estruturas pré-moldados e o irmão marcos tem dado um apoio muito bom pra nós inclusive ele já comprometeu-se com o João que vai doar aqui a cobertura desse templo vai ser doada pelo irmão marcos nós desejamos muito que deus abençoe o marcos o trabalho dele que a empresa dele possa prosperar nessa cidade crescer de uma forma tremenda com já isso também que tem sido um parceiro muito forte na questão do concreto ele sempre faz a prazo pra gente abençoa o preço dele bem menor pra igreja e nós louvamos a deus por essas pessoas que deus tem usado para que a gente possa dar continuidade ao crescimento da assembléia de deus aqui na cidade de aragua do sul esse templo em nome de jesus não vai parar também ele vai continuar sendo construído em breve nós teremos a inauguração de mais um tempo aqui na cidade de aragua do sul aqui no bairro firense obrigado bom joão pelo seu apoio por estar aqui ajudando a gente ea todos que têm cooperado ea sua fidelidade como contribuinte da obra de deus com seus dízimos e as suas ofertas que têm feito a diferença aqui na Assembleia de deus de aragua do sul que deus te abençoe Música 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 Música